Engorda em apenas 60 dias com menos de 3 quilos de proteico por animal ao dia no coxo. Pelo que eu vi o desenvolvimento deles, eu acho que pelo menos 2 quilos por dia estão ganhando. Em 2021, estivemos na estância Tangará e mostramos animais desmamando com até 379 quilos aos 8 meses de idade. Retornamos em 2024 para constatar que esses ótimos resultados vão além da cria. No primeiro ano que eu usei, o bezerro já aumentou 15 quilos por bezerro. E parei com os produtos da outra cooperativa. Eu achei que dá muito resultado esse produto da Real. Com o protocolo feito sob medida e o uso de tecnologias de consumo moderado, a estância Tangará obtém ótimos resultados e o acabamento dos animais confinados também é excepcional. No caso desses boi aqui, eu tratei deles um pouco no semi-confinamento. E depois, como vai fazer 60 dias, eu fechei eles no confinamento fechado. Estou dando 3 quilos de Lipomax e está dando um resultado excelente. Olha a mansidão desses bois aqui. A mansidão desses animais. Nós estamos no meio do lote de boi de engorda e comendo um produto Real H. Inclusive a formulação desse produto é especial justamente para melhorar, para trazer mais agilidade no ganho de peso. É docilidade, é ganho de peso e é rentabilidade para o bolso do pecuarista. Olha, eles ganham peso muito rápido. Inclusive o comprador veio e achou que ganhou muito rápido pelo tanto de ração que está dando. O custo-benefício dele é muito bom. Se você dá 3 quilos dessa ração para um boi, você teria que dar 10 de outra. Entendeu? Aí o custo vai de 8 e pouco, 9 reais, para 12, 13 reais. Então aí que está a diferença da ração do Lipomax, no caso. Pelo que eu vi o desenvolvimento deles, eu acho que pelo menos 2 quilos por dia eles estão ganhando. Com um trato simples, com 3 quilos de ração só e uma silagem de não tão boa qualidade. Sempre falo que a Real não mede esforço para desenvolver esses protocolos para a gente. O Daniel lá no departamento técnico, mais o pessoal dele lá. Eu falei com ele a respeito do que eles queriam fazer aqui. Acabaram de chegar esses boi que estavam em um semi-confinamento. Ele estava vendendo uns tourinhos. E aí o Daniel e o pessoal do departamento técnico e eu também fomos em cima. Conseguimos desenvolver esse protocolo para que fosse o mais breve possível, ele conseguir chegar nesse ponto que ele está hoje. Após o abate, a média de peso dos machos ficou em 20,8 arrobas. O senhor está satisfeito com a Real H, Cê? Por enquanto eu estou, e bastante. É tanto que eu falo para você, eu parei de usar outros produtos, né? Eu estou usando só produtos da Real ultimamente. Está com 4 anos já. A A Bbuto A Bbuto